Pessoal, vamos seguir o conselho do professor Olavo de Carvalho, investir na cultura, na formação da alta cultura, na intelectualidade, na inteligência e também vamos investir na nossa busca espiritual. A formação intelectual vem junto com a evolução espiritual, a busca pela verdade sempre passa pela Palavra de Deus. Então é isso aí, fiquem com o vídeo, espero que gostem, espero que estejam gostando do nosso canal, forte abraço, fiquem com Deus. Espero que nós vamos retomar mais adiante, que é um dos fundamentos da filosofia política e também da ciência política e qual é o conjunto de instrumentos conceptuais e perceptivos que o estudioso necessita para poder aprender a realidade de uma situação sociopolítica ao ponto de poder descrevê-la com acerto e fazer previsões adequadas. Uma das coisas notáveis que me aconteceu nos últimos 20 anos foi de estar continuamente analisando a situação política brasileira e internacional e fazer sempre previsões acertadas quando a maioria, se não a totalidade dos outros analistas ia parar longe. Eu me lembro, por exemplo, na eleição de 2002, quando a quase totalidade dos especialistas, entre aspas, previu a derrota do Lula e eu dizia, inclusive aqui nos Estados Unidos, o Los Angeles Times juntou 12 especialistas, cobrões das universidades, do CFR, etc., e todos diziam que o Lula não teria mais de 30% da votação, e eu dizia que não apenas o Lula ia vencer a eleição, mas como seria impossível acontecer outra coisa, absolutamente impossível, e que não só ele ia vencer aquela, como ia vencer a seguinte e o PT tenderia a permanecer no poder por um tempo ilimitado. Então, esse foi um dos muitos exemplos de análise acertada. Então, a pergunta não é por que eu acertei, a pergunta é por que os outros erraram tanto. Então, é evidente que estão lidando com um conjunto de instrumentos que não é adequado, pelo menos para a situação presente, embora pudessem funcionar em outras épocas. Então, isso coloca diretamente o problema do fundamento mesmo das ciências sociais. Quer dizer, o que é o conhecimento da sociedade humana, quais são os instrumentos perceptivos e conceptuais que você precisa para você captar o que está realmente acontecendo. Para entrar nisso, você fazer um retrospecto até biográfico, para vocês entenderem por que que essa coisa tem tanta importância para mim. Quando eu era moleque, logo que eu nasci, eu fiquei doente por sete anos, na cama, praticamente sem me mover, com febre, o tempo todo delirando. Então, logo eu emergi, eu sarei repentinamente, ninguém sabe por que eu estava doente, também ninguém sabe por que eu sarei, tão logo eu sarei, a primeira coisa que eu fiz foi ir para a escola. Eu, evidentemente, na escola, eu era um bebê, eu não sabia absolutamente nada, todos já tinham pelo menos sete anos de experiência da vida e eu estava lá que nem um recém-chegado, um ET. Então, eu tinha uma angustiante sensação de não estar entendendo nada e eu tinha toda razão que de fato eu não estava entendendo coisa nenhuma. Então, eu desenvolvi uma verdadeira angústia, uma necessidade urgente de entender as situações humanas. Também isso foi incentivado pelo fato de que eu via muito sofrimento em torno. Nem sempre sofrimento material, por motivos financeiros, mas por qualquer motivo, tudo era um motivo para as pessoas sofrerem. E, por incrível que pareça, eu, embora tivesse estado doente por sete anos, durante a minha doença, eu nunca tinha estado infeliz. A minha mãe disse que eu era de um bom humor indecente. Eu estava sempre tossindo e rindo, tossindo e rindo. Como eu nunca tinha estado saudável, não conseguia medir a diferença, então para mim estava tudo bem. Mas eu vi as pessoas sofrendo por mil e um motivos e queria entender aquilo. Então, desde menino, eu decidi que a única coisa que ia me interessar na vida era o destino humano e tudo aquilo que fosse importante para a felicidade humana, para a realização do ser humano, etc. O resto não me interessava, por exemplo, no ginásio, as matérias que não diziam respeito diretamente a isso me pareciam apenas jogos. Mas, por exemplo, matemáticas, eu achava aquilo muito engraçado, porque ele me parecia uma espécie de jogo de xadrez, uma coisa que poderia ser muito divertida, mas que no fim não tinha importância nenhuma, porque não dizia respeito diretamente à vida humana. Muito mais tarde eu fui entender a importância que aquilo poderia ter indiretamente. Mas eu me interessava sempre pela história, pela literatura, porque dizia respeito ao destino humano. Então, desde pequenininho, eu entendi que não era fácil você compreender o que acontecia com o ser humano, porque que eles se comportavam desta maneira ou da outra maneira. E que era necessário, em primeiro lugar, uma atenção extrema, em segundo lugar, era necessário o amor às pessoas que você estava observando, de modo que o seu desejo de compreender não te colocasse numa posição superior, como se você fosse um médico lidando com o corpo de um paciente moribundo, mas ao contrário, realçando sempre o senso da sua participação nos acontecimentos e no destino das pessoas. Quando mais tarde eu comecei a me interessar pelas ciências sociais, e eu me lembro que eu li o livro do Durkheim, As Regras do Método Sociológico, onde ele definiu o fato social de tal modo que as intenções subjetivas dos seres humanos já não contavam absolutamente nada, quer dizer, como se fossem estruturas que começavam a, que agiam diretamente sobre as pessoas, sem que houvesse nenhuma intencionalidade por trás, isso já começou a me parecer duvidoso desde o primeiro instante. Quando mais tarde eu comecei a estudar Karl Marx e outros autores que tratavam da história sempre em termos de estruturas impessoais, chegando ao cúmulo de, mais tarde apareceu a obra do Fernando Roder, que era história sem personagens, a história só tinha estatísticas, tinha conceitos gerais, etc., não tinha um único personagem humano lá, eu comecei desde muito cedo a perceber que tinha alguma coisa errada nisso. E mais tarde, eu vi que todas essas análises erradas que estavam sendo feitas da situação brasileira e da situação internacional, o erro sempre estava mais ou menos aí, quer dizer, uma espécie de você tratar essas forças históricas como se fossem, vamos dizer, impostas, deuses, como se fossem deuses, divindades, que tivessem uma vontade própria que ia para além das intenções dos indivíduos concretos envolvidos. E tudo isso começou a me parecer uma espécie de fantasmagoria, de bruxaria, porque o fato é que nunca ninguém viu uma força impessoal agindo, você vê pessoas agindo. E das várias ações que você percebe, você nota ali algumas constantes, alguns traços comuns e você cria um conceito geral. Então, eu falei, não, eu vou ter que seguir uma linha completamente diferente, eu vou procurar a ação humana real e concreta, os sujeitos humanos que estão agindo. E depois, mais tarde, eu vi que eu estava entrando dentro de uma tradição do chamado nominalismo português, que influenciou muito o Gilberto Freire. Então, a partir daí foram se formando na minha cabeça duas questões. A primeira é essa, quem é o sujeito agente da história da política? Quem age? Quem é o verdadeiro personagem da história? Quando você usa uma expressão assim como história do Brasil, é evidente que o Brasil não é o sujeito da história, o Brasil é o nome de um território onde acontecem algumas coisas. Quer dizer, o Brasil não é o personagem da sua história, o Brasil é o cenário onde acontece a história. Então, mesmo em termos de identidade política, a identidade político-jurídica do Brasil mudou várias vezes. Então, nem aí esse personagem tem uma continuidade, tem uma substancialidade. Ele continua sendo apenas o lugar, o cenário onde as coisas acontecem. Eu falo, bom, então a história do Brasil é a história de quem? O pessoal marxista respondia, é a história das classes sociais e da luta de classes. Outro respondia, não, é a história das correntes culturais, ou é a história das raças, ou é a história de tudo isso. Tudo isso está me parecendo cada vez mais fantasmagórico. Por exemplo, se você dissesse, a história é a história das classes sociais. Então, você tem a burguesia, você tem o proletariado, e a história é o relato da convivência, ora pacífica, ora belicosa, entre essas duas classes. Eu penso assim, como que é possível uma classe social agir? Uma classe social é constituída de uma multidão de pessoas que não tem mais ou menos a condição de se reunir e tomar decisões. No máximo, você vai ter, vamos dizer, dois ou três líderes que agem em nome dela, mas então são eles que estão agindo e não a classe. Quando você fala, por exemplo, interesses de classe, eu digo, olha, como você pode falar, por exemplo, do interesse da burguesia? Se você pegar uma multidão de burguesas, cada um tem um interesse completamente diferente do outro e frequentemente hostil com um ao outro. Então, como você poderia falar do interesse do conjunto da classe? Como procede Karl Marx para resolver isso? Não conseguindo identificar qual é o interesse substantivo da burguesia, ele cria um simular com uma imagem de interesse pela projeção inversa do interesse da classe supostamente antagônica que é o proletariado. Então, o interesse da burguesia passa a ser definido não em função das necessidades e ambições materiais reais da burguesia, mas em função do seu suposto antagonismo com o proletariado. E o interesse do proletariado, por sua vez, também não é definido substantivamente, mas é definido por oposição lógica aos interesses da burguesia. Então, são dois fantasmas cuja única substância consiste na sua oposição, mas não tem nada de substantivo. Por exemplo, como você vai definir o interesse do proletariado? Qual é o interesse do proletariado? É, por exemplo, ter uma vida melhor, ter salários melhores, etc, etc, ou é o contrário? Você assumir a propriedade das empresas e ter que ser o responsável por elas, daí pra dentro. Se a empresa falir, você vai pro buraco. Nós vimos que, na Europa, quando o padrão de vida do proletariado começou a subir, e já começou a subir no fim do século XIX, já tinha subido bastante, houve uma debandada geral dos partidos comunistas. Quer dizer, os proletários não queriam mais ser comunistas porque eles não queriam ser os proprietários das fábricas, eles queriam melhores salários e previdência social, etc, etc. E os comunistas ficaram muito desarvorados por isso, porque o seu público, de repente, fugiu e escapou das suas mãos. Então, você vê que havia uma total indefinição do que seria o interesse do tal do proletariado. Tanto que, na hora que o proletariado descobriu quais eram os seus interesses e começou a lutar por eles, ele abandonou o partido que dizia defender esses mesmos interesses. Então, tudo isso está havendo um equívoco. Todo esse pessoal está contando a história como se fosse uma disputa entre essas entidades anônimas e totalmente fantasmagóricas. No entanto, também não se pode dizer que a história é somente a história das ações individuais. Por quê? Porque um ser humano dura, boa hipótese, 90 anos e morre, e ele simplesmente, porque ele morre, ele não pode continuar agindo mais. Então, a ação dele, terminou. E se ninguém retomar aquilo, pegar o abacaxi e passar adiante, acabou a ação. E, além disso, o indivíduo não pode agir historicamente, antes da sua maturidade. Então, você teria um prazo útil, digamos, de 50, 60 anos no máximo, do qual o indivíduo humano pode agir. Então, a ação humana, a história, se fosse constituída apenas das ações dos indivíduos, ela estaria entreportada, picotada, escandida, por assim dizer, pelo falecimento dos personagens. Então, olha bem, o sujeito-agente da história não são essas entidades fantasmagóricas, as nações, as classes, as raças, etc. Mas também não são os indivíduos. Então, aí me colocou a primeira pergunta. Quem é o sujeito-agente da história? Se você não sabe responder a essa pergunta, você nunca entenderá nenhuma conjuntura político-social que seja. Essa é a pergunta decisiva, vamos dizer, do método em sociologia, ciência política, etc. Quem é o sujeito da história? A segunda pergunta, que vinha junto com essa, era o seguinte. No que consiste a ação histórica? Quando é que uma ação humana chega a ter um alcance histórico ao ponto de alterar o destino de sociedades inteiras? E qual é a diferença entre esse tipo de ação e a ação comum e corrente das pessoas no dia a dia? Por exemplo, o moleque vai lá tentar um ovo para o marinho comer, o sujeito vai tomar banho. São ações que nós fazemos para a nossa própria manutenção. Quando o sujeito sai para trabalhar, então ele já entra numa esfera de ação, onde o poder decisório não é só mais dele. Por exemplo, o indivíduo pode decidir se ele vai tomar banho agora ou daqui a pouco, ou se ele jamais irá tomar banho. Mas nas suas relações de trabalho, já não é assim. A sua decisão é compartilhada com outras pessoas a outros interesses em jogo. Então, no que consiste exatamente a ação histórica? E esse problema da ação histórica, então, me colocou a terceira pergunta, que é a do poder de ação. Não é isso? Então, sem uma compreensão do que é o fenômeno do poder, você também jamais vai poder descrever uma situação política, e muito menos poder tomar uma decisão clara quanto a uma ação eficaz, a ser desenvolvida nesse cenário. Então, vou pegar essas três perguntas na ordem inversa. Primeiro, a questão do poder. Depois de lutar com essa questão durante algum tempo, eu cheguei à conclusão mais óbvia de todas. Quer dizer, nós precisamos urgentemente de uma fenomenologia do poder, saber o que é o poder. E o poder pode ser definido da maneira mais simples e clara como possibilidade concreta de ação. Possibilidade de ação, não preciso explicar o que é, mas eu digo concreta, porque às vezes você tem uma possibilidade hipotética. Por exemplo, eu tenho a possibilidade hipotética de me tornar papa. Possibilidade hipotética significa apenas que nada impede. Possibilidade concreta significa que os meios necessários para aquela ação já estão no seu poder ou são de fácil aquisição. Então, quer dizer, dentro de uma ação concreta específica, você tem acesso a determinados meios de ação, e, portanto, você pode desenvolver aquela ação. Poder, portanto, é a possibilidade concreta de ação. Mas isso não basta, evidentemente, para definir o poder no sentido político da coisa. Por exemplo, eu tenho a possibilidade concreta de ação, pois eu posso levantar aqui e virar esta mesa, no momento que eu quiser. Quer dizer, a mesa está aqui e eu tenho a força física requerida para isso. Agora, se eu quiser mover a casa, eu já não posso. Mas o poder político não se esgota nesta possibilidade de ação individual. Ele necessita uma transferência do sujeito da ação. Então, o poder político consiste na possibilidade concreta de determinar ações alheias. A ordem entra. Não, ainda não. A ordem entra daqui a pouco. A possibilidade concreta é de você determinar ações alheias. A ação não subentende uma ordem por existente, porque ela pode criar a ordem. Aliás, você só pode falar de ordem a partir do momento em que alguém tem o poder de determinar a ação alheia. Se não houver esta possibilidade, quer dizer, se cada um é um sujeito autônomo, que toma suas decisões, livre de qualquer interferência externa, então, não há ordem social alguma. Há apenas, vamos dizer, átomos separados, cada um age da sua maneira. Não é impossível que numa situação assim até pode haver alguma harmonia. Isso não significa que é a coisa do Hobbes, da luta de todos contra todos. Não. Pode ser que entre vários sujeitos autônomos, com os quais nenhum tem poder sobre o outro, haja até uma certa harmonia determinada por outros fatores. Mas, quais são então as possibilidades de ação, vamos dizer, política? Em que meios as pessoas dispõem para induzir os outros a agir da maneira que elas querem? Ou seja, quais são os meios de poder que existem? E eu cheguei à conclusão que existem três meios de poder. O primeiro meio de poder é a possibilidade que você tem de trazer um dano à pessoa. Então, vamos dizer, mediante a agressão física, ou a ameaça de agressão, ou a ameaça de castigo, você induz a pessoa a fazer o que você quer. Nós exercemos esse poder sobre um cachorro, nós exercemos sobre uma criança, e às vezes exercemos sobre outras pessoas. Qualquer ladrãozinho de rua, qualquer trombadinha, chega com um fuzil AR-15, encosta na sua barriga e está obrigado a fazer o que ele quiser. Isso não quer dizer que ele vai te matar necessariamente, mas a possibilidade do dano é o meio mais óbvio, mais evidente e mais brutal do poder. O segundo meio de influência é a promessa de um benefício. Você faz tal coisa e eu te darei um prêmio. Então, por exemplo, quando uma pessoa faz um trabalho para você, eu contrato um sujeito, por exemplo, para consertar o encanamento da minha casa, como é que eu vou fazer, obrigá-lo a fazer o que eu quero? Eu não posso encostar um rival na cabeça dele e dizer, conserte um encanamento, senão eu te mato. Então, nós fazemos um acordo e eu prometo pagar a ele na certa quantia. Note que o primeiro desses meios de poder é de eficácia imediata e brutal. Ele funciona em quase 100% dos casos. Vamos dizer que o caso limite é aquele em que uma pessoa prefere antes morrer do que obedecer o que o outro está dizendo. Mas esse caso é raríssimo. Para acontecer isso, é preciso que a ordem dada contrarie demais os interesses e os valores da pessoa. Em geral, a pessoa ameaçada obedecerá. Então, vamos dizer, esse meio de poder é tão óbvio, tão claro, tão nítido, que ele funciona como um modelo para você compreender todos os outros. No caso, por exemplo, da segunda modalidade, que é a oferta de um benefício, a supressão do benefício é, por sua vez, uma ameaça de malefício. Ou seja, se você não fizer o serviço direito, eu não te pago. Por exemplo. Mas você vê que o segundo meio, ele tem uma força sugestiva e atrativa, mas ele não tem uma força coercitiva. Exceto no caso em que o benefício prometido atenda a alguma necessidade tão urgente e inadiável que a pessoa não pode recusar a oferta. Por exemplo, eu estou morrendo de fome, eu bato na casa e peço dinheiro, a pessoa diz, bom, se você cortar a minha grama, eu te dou 10 dólares. Então, eu praticamente sou obrigado a aceitar aquilo, porque a falta dos 10 dólares pode me matar. Então, esse é um caso limite em que a segunda modalidade de poder se transforma na primeira. Quer dizer, a supressão do benefício seria um malefício grave e iminente. Mas é claro que isso não é o que acontece geralmente. Em geral, só a primeira modalidade de poder, que é o poder de destruição, tem eficácia imediata e praticamente garantida. O segundo depende dos interesses e depende da livre decisão do subordinado. E existe uma terceira modalidade de poder, que é aquela no qual, através da linguagem, que você modela a visão do mundo da pessoa de tal modo que ela agirá dentro das linhas que você prescreveu. Por quê? Porque ela não conhece outras. Então, essas três modalidades nós podemos chamar, a primeira chamamos o poder político militar, o segundo chamamos o poder financeiro, e o terceiro chamamos o poder intelectual, ou espiritual, como que é. Então, a isso corresponde, a essas três modalidades de poder, correspondem três camadas sociais, ou três classes, que tiveram inúmeras encarnações históricas diferentes, em contextos diferentes, e também com funções diferentes. Se nós observamos, por exemplo, a formação da Europa, nós vemos que a classe militar foi determinante, porque a Europa se forma, a Europa, tal como nós a conhecemos hoje, ela se forma a partir das invasões bárbaras, quando o Império Romano se desmembra, quando as invasões espalhavam o terror por toda a parte, então, a classe dominante de Roma, que geralmente morava em Roma mesmo, e tinha as suas fazendas, as suas propriedades de terra, das quais viviam, mas a sua ocupação principal não era a de agricultura, fazendeira, mas ao contrário do político em Roma, eles fogem de Roma, e fogem de todos os centros urbanos de poder, se refugiam nas suas fazendas, e cada um criou o seu exército particular para se defender. isso é o que nós chamamos do feudalismo, quer dizer, foi que a invasão bárbaras criou o feudalismo, desmantelando a organização política romana, e fazendo com que milhões de entidades autônomas se espalhassem por toda a Europa. Mas, é claro que isso aí foi só o começo, porque as invasões bárbaras continuaram, continuaram fazendo uma devastação enorme. Então, em vários lugares, começaram a surgir focos de resistência. E aquelas pessoas que eram capazes de oferecer uma resistência armada ao invasor, que demonstraiam algum talento militar, se transformaram naturalmente nos líderes das cidades, e, então, as cidades que eram defendidas por eles, lhes ofereciam prêmios, geralmente terras. Então, houve aí uma dupla classe feudal. Uma parte, os nobres romanos, que já tinham as suas fazendas, que se retiraram para elas, e os novos nobres, que se formaram no campo da guerra, que se afirmaram pelas suas vitórias. Então, pela vitória militar, adquiriam prestígio, pelo prestígio adquiriam terras. Então, foi o poder militar que criou a riqueza, e não ao contrário. Então, o fator militar foi predominante durante uma certa época. Mais para diante, quando essa nobreza já estava estabelecida, então se cria, naturalmente, o problema da liderança da nobreza. Quer dizer, a simples existência de vários focos independentes, focos não só de defesa militar, mas de criação de riquezas, que eram as fazendas, já não eram suficientes para atender as novas demandas do campo bélico. Precisava haver uma organização, quer dizer, organizar os nobres entre si, daí podia que surja a figura dos reis. Quer dizer, o reino é nada mais do que o que eles chamavam primos inter pares. Ele era um dos senhores soldados, que tinha um pouco mais de prestígio que os outros, então eles o nomeavam chefe para fins militares. mas não tinha autoridade sobre eles. À medida que a situação histórica vai se tornando mais complexa, a necessidade de uma organização central vai se fazendo sentir cada vez mais e, naturalmente, então, os reis se esforçam para aumentar o seu poder, criando-se, então, uma disputa entre os reis e a nobreza. Qual é o meio que o rei tinha para controlar os seus próprios pares? Ele precisava ter mais dinheiro para poder ter um exército maior e dominá-los. A maneira de obter esta riqueza é mais fácil. Só havia duas maneiras. Ou ele roubava os seus pares, que foi o que aconteceu em Portugal. Na Portugal, o rei Afonso Henriques, que criou Portugal, ele assaltava pessoalmente os seus vizinhos. ele mesmo pulava pela janela e portava a garganta do desgraçado enquanto estavam dormindo. E, assim, portando uma garganta aqui e outra ali, ele foi formando um feudo maior que os outros e acabou criando o reino de Portugal. O outro meio era recorrer a empréstimos de quem tivesse prosperado em qualquer ramo do comércio e tivesse uma reserva de dinheiro. então fazia um negócio com o rei e emprestava o dinheiro em troca de algum favor. O favor era geralmente o seguinte, era se o rei ao qual o milionário fez o empréstimo saísse vencedor, então esse milionário adquiria o direito de imprimir o dinheiro dentro daquele reino. Foi assim que se formou, por exemplo, o Banco da Inglaterra. O Banco da Inglaterra é uma entidade privada. Um banqueiro, por não me esqueci, emprestou o dinheiro ao rei para conseguir deter a Revolução Republicana que tinha na época chefeado pelo Cromwell, o rei saiu vencedor e naturalmente, então, o Banco da Inglaterra recebeu o direito de imprimir todo o dinheiro dentro da Inglaterra. Por essa época, esses pessoal, esses banqueiros descobriram uma coisa absolutamente formidável. Eles descobriram que eles podiam emprestar muito mais dinheiro do que eles realmente tinham. Então, se você tinha digamos, 100 dólares guardados, você podia emprestar mil dólares, simplesmente imprimir os outros novecentos porque você sabia que dos seus devedores nem todos iam falhar. então, esse dinheiro virtual que eles tinham se tornava imprestável. Imprestável, não imprestável, imprestável. Então, isso foi a origem de todo o sistema bancário moderno, o dinheiro inexistente que pode ser emprestado e render juros. Então, com isso aí, vamos dizer, essa classe, vamos dizer, bancária e comercial começa a adquirir um poder extraordinário e descobrir que eles podem fazer e desfazer reis. isso não quer dizer que eles fossem uma classe totalmente distinta da nobreza. Isso é um grande erro que Paulo Marcos fez. Pensava, vamos dizer, que a burguesia é uma coisa e a aristocracia é outra. Não, porque os primeiros capitalistas da Europa foram os próprios nobres e eles começaram a ganhar dinheiro com o quê? Na indústria imobiliária. Quando se formava cidades, quem tinha algum dinheiro eram eles mesmos. Então, eles bancaram a indústria e a indústria imobiliária e ficaram formidavelmente abríquitos. Então, praticamente não existe distinção entre a classe nobre e a classe burguesa. Com uma exceção, que eram os judeus que não podiam ter terras. Então, eles não podiam ter terras, então eles capricharam na atividade bancária e se deram muito bem com ela. e eu sei que aí é que começa a influência do poder propriamente financeiro. E o poder financeiro acaba se sobrepondo de algum modo ao poder político militar dos senhores feudais. Isso é um processo que se desenrola por, vamos dizer, por muitos séculos. ao mesmo tempo existe um outro processo acontecendo que é a formação de outro núcleo de poder que é a origem da moderna burocracia. à medida que vai crescendo o poder dos reis então a necessidade de uma organização central que funcionasse vai se fazendo sentir cada vez mais e como ao mesmo tempo existe uma disputa entre o rei e a aristocracia então nem sempre o rei confia confia nos aristocratas como agentes de governo então começa a formar a burocracia profissional quer dizer pessoas de origem não aristocrática que começam a preencher cargos na burocracia por exemplo como coletores de impostos como escrivães etc etc então aí o pessoal da chamada pequena burguesia o pessoal que era uma classe urbana mas que não tinha muito dinheiro descobre nisso uma possibilidade de ascensão social formidável porque aí um plebeu que tivesse alguma habilidade por exemplo contado ou qualquer outra atividade burocrática eles podiam subir muito na hierarquia e se tornar o homem de confiança do rei muito acima então dos aristocratas e evidentemente essa burocracia cresce de maneira formidável na França acontece uma coisa engraçada porque foi o país onde mais crescia a burocracia estatal mais rapidamente sobretudo sobre Luís XIV e com isso mesmo os nobres ficaram sem função eles não tinham mais função militar porque o rei tinha constituído um exército profissional não tinham mais função burocrática porque o rei tinha constituído uma burocracia profissional então a vida deles era apenas gastar dinheiro ao mesmo tempo eles conservavam seus direitos antigos de coletar impostos dos moradores dos seus domínios então criou-se uma imensa classe ociosa ao mesmo tempo o crescimento da burocracia cria um terceiro fenômeno ainda mais estranho é que por mais que a burocracia crescesse ela jamais teria lugar para todos os plebeus que tinham a missão de subir na vida através dela então cria-se em torno da burocracia cria-se o que eu chamo a burocracia virtual são todos aqueles que sendo plebeus a gente não tem terra não tem nobreza não tem dinheiro não tem nada mas ele estuda para ele entrar na burocracia mas não consegue então cria-se uma classe de pessoas relativamente letradas que estão fora da burocracia mas que só poderiam subir na vida através da burocracia então essa vai ser a classe revolucionária por excelência se você investigar a vida de todos doutrinários propagandistas do século XVIII são todas pessoas que tinham as qualificações requeridas para entrar na burocracia estatal mas que não havia lugar para ela então ao mesmo tempo a formação dos exércitos profissionais faz com que o poder militar deixe de ser por si mesmo um poder e se torne um instrumento na mão da burocracia estatal sustentada por sua vez pelos capitalistas então é lógico que se você observa o militar de hoje ele não se parece absolutamente nada com o senhor feudal e ele nem mesmo sabe que ele é uma fonte de poder militares geralmente não sabem que eles têm o poder na mão no fundo só eles têm mas a complexidade da vida política burocrática é tal é que o militar se sente como se ele fosse apenas um funcionário público entre outros então esta esta quebra ou esta degradação do poder militar cria vamos dizer a apoteose do poder financeiro mas note bem o poder financeiro continua sendo apenas como se diz um poder feminino ele tem um poder de atração mas ele não tem um poder de intimidação nem de destruição direta essa é uma grande ilusão hoje em dia todo mundo pensa que dinheiro é poder então não dinheiro é um meio de você conseguir poder mas ele não é em si mesmo um poder se você não tem nas suas mãos o poder de matar então você só tem o poder de atrair mediante a promessa de benefícios e esse poder não se impõe por si mesmo ele é indireto a sua imposição é um processo muito complicado cheio de ambiguidades psicológicas dentre dessas ambiguidades existe uma que é aliás estudada brilhantemente pelo Alexander Zinover no livro The Reality of Communism diz o seguinte você imagina uma empresa então a empresa tem as suas finalidades quer dizer que você está lá fabricando telefones então o seu negócio é vender telefones então você requer toda a tecnologia industrial para você planejar e fabricar os telefones toda a tecnologia comercial para você colocar isso no mercado a aquisição do conhecimento necessário para que as finalidades da empresa se realizem é uma coisa enormemente complicada mas o sujeito tem que estudar eletrônicos telefonia essa coisa tem que estudar todos os problemas do mercado de telefones então requer uma vida para você dominar essa tecnologia mas ao mesmo tempo a empresa é uma estrutura organizacional por si mesma e a estrutura organizacional tem um sistema de mando e uma hierarquia de comando e nessa hierarquia de comando as pessoas podem subir ou descer você pode chegar lá diretor não sei o que pode chegar vice-presidente pode cair então como você se orienta dentro da empresa para você manter a sua posição ou para você subir dentro dela note que isso também é uma tecnologia digamos que essa é uma técnica política não tem nada a ver com a fabricação de telefone são domínios completamente diferentes de conhecimento mas ambos são igualmente complicados quer dizer como é que você faz para você subir na vida de adquirir poder dentro de uma empresa é claro que isso não tem nada a ver com eletrônica isso é uma outra tecnologia digamos que numa situação normal essas duas tecnologias operam concordantemente para que os objetivos da empresa sejam realizados e para que todos que estão dentro da empresa sejam beneficiados por isso porém isso não acontece necessariamente essas duas tecnologias elas não cooperam espontaneamente elas só cooperam espontaneamente quando existe um interesse superior que as força a fazer isso então vamos supor eu tenho empresa eu sou o dono da empresa então eu faço com que a melhor técnica de telefonia possível e a melhor técnica mercadológica possível colaborem com a melhor técnica política de administração da empresa e para a manutenção da hierarquia de tal modo que esta funcione em benefício dos fins da empresa mas isso só acontece porque tem o eu no topo da cadeia e eu faço com que as duas essas duas linhas de conhecimento tecnológico funcionem harmonicamente no entanto é fácil ver que o divórcio entre essas duas linhas de ação acontece com uma facilidade enorme então a partir do momento a partir do momento mesmo em que o poder financeiro se afirma como o poder dominante na Europa surge dentro dele a chamada o que mais alguém chamaria erroneamente a revolução dos gerentes que não são só os gerentes que entram nisso quer dizer você tem toda uma atividade econômica destinada a certos fins que são determinados pelos proprietários pelos burgueses capitalistas etc e você tem uma outra linha de ação que é o interesse de ascensão social das pessoas que estão na burocracia privada das que estão na burocracia estatal e daquela do que eu chamo burocracia virtual todos aqueles camaradas que estão espalhados em volta e querem entrar e não conseguiram ainda toda essa gente só se ocupa de uma coisa subir na vida e adquirir poder quer dizer é como se dissesse essa gente só faz política é claro que dentro se você perguntar quem sobe dentro da empresa é aquele que melhor conhece as finalidades da empresa que melhor acerta não é aquele que mais conhece a técnica política não é isso? então a partir daí você tem esse elemento de tensão que está presente em todo o universo chamado capitalista e que no universo socialista vai chegar na apoteose que é a luta vamos dizer da técnica política contra a técnica econômica então é evidente que no socialismo a técnica política predomina 100% porque só há um meio de você subir na hierarquia é você entrando no partido e adquirir bons amigos lá dentro e do mesmo modo dentro da empresa esse fator também se torna mais importante o indivíduo que tem a carteirinha do partido que está bem colocado no partido terá preferência nas promoções perante o sujeito que seja um bom técnico um bom economista um bom engenheiro mas que está fora do partido então a política passa a predominar a disputa entre a política e a economia é uma das constantes do universo moderno e este é um dos motivos pelos quais você analisar a política a partir da economia é um monstruoso é um erro monstruoso monstruoso porque o processo de conquista de poder não tem nada 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 a ver com o processo do enriquecimento que é o processo da eficiência capitalista a eficiência capitalista é uma coisa e a eficiência em subir na vida é outra completamente diferente então essa é uma das linhas que é danárias do poder então chegamos à conclusão de que você tem por toda a parte esta disputa entre a política e a economia então há ainda um terceiro elemento agravante que é o que eu chamo de burocracia virtual é a origem do que nós vamos chamar os intelectuais jornalistas escritores oradores propagandistas professores padres é uma classe imensa que não tem meios de poder direto que tem as qualificações para subir na burocracia mas não tem as qualificações técnicas para exercer nenhuma função econômica produtiva eu confesso que eu mesmo pertenço a essa classe eu conheço a técnica política de trás para dentro mas eu não seria capaz de fabricar um radinho de pilha então as minhas qualificações tecnológicas na indústria seriam nulas no entanto se eu entrasse numa indústria eu podia facilmente chegar a presidente porque eu conheço a técnica política é o caso do conhecido meu na romeno que foi nomeado engenheiro-chefe de uma indústria com um diploma de filosofia eu não entendi absolutamente nada de engenharia os caras do partido falam aqui qual é a sua qualificação profissional aqui tem meu diploma de filosofia pronto você vira engenheiro-chefe mas eu não entendi nada de engenharia não interessa então isso é um bem que está acontecendo no regime socialista então basta este ponto para você entender por que que toda esta classe que eu chamo burocracia virtual é tão profundamente inclinada ao socialismo e às doutrinas revolucionárias de geral porque todo o futuro deles depende de que a atividade política se sobreponha às necessidades da técnica da indústria etc etc e só pode subir na vida através de meios políticos sobretudo a fala então é claro que esta classe produzirá a partir do século XVIII sobretudo uma imensa literatura destinada a justificar e legitimar a sua própria ascensão por todos os meios identificando portanto os seus interesses com os interesses da humanidade em geral e sobretudo dos pobres oprimidos eles estão fazendo isso desde o século XVIII é por isso é por isso também que a gente entende quando este pessoal consegue dominar a sociedade inteira passando sobre as necessidades da técnica e da indústria os pobres em vez de melhorar o padrão de vida eles caem quer dizer ninguém conseguiu criar tanta miséria quando se criou na União Soviética na China etc por que isso acontece porque a ascensão da burocracia virtual ou dos intelectuais ela nada tem a ver mas absolutamente nada tem a ver com os interesses reais dos pobres objetivismo mas tem a ver com a luta da própria intelectualidade pela sua própria sobrevivência e ascensão mais ainda com a criação das universidades modernas que se espalharam no século XIX se espalharam pela Europa inteira com um rastro de pólvora o tamanho da burocracia virtual cresce indefinidamente nós podemos dizer que uma das maiores ocupações das nações hoje é criar a burocracia virtual quer dizer criar mais e mais e mais e mais pessoas que não estão qualificadas para nenhuma atividade econômica mas estão muito bem qualificadas para uma atividade política incluindo aí evidentemente toda a atividade cultural etc etc educação tudo isso para eles é meio de ascensão social então isso aí é o que o Ocmane Carpú chamava o proletariado universitário quer dizer eles são ao mesmo tempo uma classe privilegiada porque eles recebem em geral gratuitamente o ensino e todos os meios de proletir na vida mas também são uma classe excluída porque eles não estão diretamente no poder eles não estão no poder político e também não estão no poder financeiro né então a mera existência dessa classe prova que a vida dela é uma luta constante pela sua ascensão e essa ascensão sempre tem que ser justificada em função vamos dizer dos chamados interesses da população em geral quer dizer eles sim olha assim como se eles fossem representantes da humanidade eles falam em nome de toda a humanidade sempre e quando ele sobe não é a humanidade que sobe é somente eles e já sobe pisando na cabeça do resto da humanidade isso é tudo muito natural agora vamos juntar esta análise está dando para acompanhar isso aqui direitinho vamos juntar esta análise com a análise da outra pergunta quem é o sujeito da história então quais são as condições para que uma ação humana qualquer adquira a dimensão histórica isto é possa afetar o destino de uma sociedade inteira ou da humanidade inteira a primeira e mais óbvia condição que por incrível que pareça escandalosamente os sociólogos sobretudo os sociólogos da história nunca prestaram a menor atenção é que esta ação tem que ser contínua no tempo qualquer ação que se esgote no prazo de vida de um cidadão não se encontra a história evidentemente aquilo tudo é apagado no dia seguinte entanto nós vemos ações que se prolongam por séculos vou dar um exemplo às vezes até por milênios eu vou lhe dar um exemplo 5 mil anos atrás Moisés subiu no alto do Sinai e recebeu os 10 mandamentos de Deus mas fez uma série de réguas faz isso mais isso mais isso mais isso mais isso e decorrer dos milênios os judeus ainda estão obedecendo então este é um poder que se prolonga no tempo então perguntei quais são as entidades historicamente existentes que tem condições de ação histórica ou seja de uma ação que se prolonga por muitas e muitas gerações então eu cheguei à conclusão que só existem os seguintes agentes históricos em que tudo mais são aparências então claro que a primeira e mais óbvia forma de ação é a das grandes religiões elas geração após geração elas ensinam as mesmas coisas as pessoas e põem normas de conduta que atravessam os milênios você vê os dez mandamentos que o judeu obedeceu no tempo de Moisés são os mesmos ainda o cristão é a mesma coisa o islâmico é a mesma coisa então as religiões são agentes históricos reais segunda entidade que pode criar uma ação histórica as sociedades iniciáticas e sociedades ocultistas e iniciáticas de modo geral que moldam a cabeça dos seus membros geração após geração ciclo dos mesmos cânones você vai fazer os mesmos ritos fazer os mesmos juramentos etc então uma sociedade dessa tem a condição de planejar uma ação de longuíssimo prazo a terceira entidade que pode agir assim as dinastias nobilhárquicas e toda aristocracia oficial ou não então uma família que esteja consciente da durabilidade dos seus interesses pode educar os seus filhos e netos e bisnetos etc pra que prossigam com o programa de ação iniciado lá pra se você estudar a história dos Rockefeller dos Rothschilds e outras famílias você vai ver que é exatamente assim eles estão prosseguindo planos de ação concebidos muito antes de que eles nascessem então esta fidelidade aos mentores mortos é a condição de uma ação de longo prazo existe uma entidade que foi criada no século XIX que é o Partido Comunista começou com o nome de Liga dos Justos que também tem um processo de formação das gerações seguintes para que prossigam ações planejadas muito antes do seu nascimento e que se incorporem numa corrente histórica então no meio humano isso é descontando-se os anjos e demônios que também duram indefinidamente e podem agir tá certo mas se nós formos ater ao meio humano então só existem essas esses quatro agentes históricos então isso quer dizer que o pessoal da chamada burocracia virtual não se incorporando nem às religiões e nem às famílias dinásticas só podem agir através de um dos dois só podem alcançar alguma ação eficaz através dos outros dois agentes que são as organizações revolucionárias capazes nem todas evidentemente se você vê por exemplo o partido nazista foi uma organização revolucionária mas ele durou pouco quer dizer ele não tinha possibilidade de verdadeira ação histórica então ou tinham que agir através das organizações revolucionárias ou através das sociedades iniciáticas maçonaria companheiragem Rosa Cruz etc etc então só tem um jeito de você entender a dinâmica do poder na história quem tem o poder e quem é a famosa pergunta que é no livro revelando as massas é a segunda parte que é mais importante do que a primeira dele faz a pergunta quem manda no mundo então esta é a pergunta quem manda no mundo então o problema o problema do mando de você ser capaz de fazer outras pessoas agirem da maneira que você quer depende de um outro elemento que é o que eu chamo de horizonte de consciência quer dizer o conjunto das informações de que você dispõe e que você é capaz de transformar em estratégia e tática num prazo razoável quer dizer você só saber só ter informação também não basta e evidentemente os donos do horizonte de consciência quem são? são os intelectuais o que são os intelectuais? são a burocracia virtual fecha de notícias então você vai ver que em cada época existe uma classe intelectual e o fenômeno mais característico da era moderna é a substituição do clero católico pela intelectualidade universitária em primeiro lugar e pela burocracia virtual em segundo e é evidente que as universidades foram criadas por outro propósito mas elas hoje elas são a servidora da burocracia virtual então descontando este breve interregno no qual as universidades quer dizer a classe científica acadêmica filósofos etc na renascença foram os elementos ativos nós vamos dizer que a grande mudança foi a substituição do clero católico pela burocracia virtual houve um período de uns dois séculos onde a situação ficou um pouco indefinida nós podemos analisar isso depois mas digamos que a partir do século XVIII o formulador do conjunto de informações disponíveis na sociedade é o pessoal da burocracia virtual ou seja muitos deles não são intelectuais no sentido profissional da coisa de serem filósofos historiadores etc mas são formadores de opinião quer dizer essa classe intelectual ela vai desde o mais sábio que exista no momento até o último palpiteiro da esquina tudo isso é a classe intelectual e é desta gente que se forma vamos dizer o horizonte de consciência acessível aos demais membros da sociedade eles faziam isso evidentemente através do domínio dos meios de informação e do domínio da linguagem a partir do momento em que vamos dizer um certo horizonte de consciência é delimitado você pode dizer que na sociedade inteira praticamente ninguém sabe nada fora daquilo por quê? por um motivo muito simples mas ao mesmo tempo trágico a transformação da experiência direta experiência sensível direta em conceitos e ideias expressáveis em linguagem não é uma coisa fácil pouquíssimas pessoas raríssimas são capazes de proceder diretamente da sua experiência pessoal para o pensamento abstract você tem que ter uma mediação no meio essa mediação é dada pelos símbolos e pela imaginação então isso quer dizer se você tem determinadas experiências mas os símbolos que estão em circulação na sociedade não abrangem aquilo você não vai conseguir expressar a sua experiência real mas você vai expressar um análogo dela tal como está no imaginário coletivo você não vai dizer o que você viu mas você vai dizer aquilo que do que você viu parece com o que está nos símbolos e no imaginário coletivo então eu vou te dar um exemplo você pega um símbolo como complexo de édito existe milhões e milhões e milhões e milhões de problemas humanos que não tem nada a ver com complexo de édito mas que serão expressos nessa linguagem porque aqui existe ou por exemplo hoje tem um símbolo chamado exclusão existem milhares de fenômenos humanos que não tem nada a ver com exclusão mas que serão expressos nesta linguagem por quê? porque é um símbolo eficaz um símbolo de compreensão imediata e de comunicabilidade imediata note bem as únicas pessoas capazes de elaborar intelectualmente a sua experiência direta sem depender dos símbolos dominantes na sociedade são os grandes escritores se você pegar por exemplo você lê Marcel Proust Marcel Proust descreve experiências humanas que ninguém às vezes tinha descrito aquilo não era visível mas através da obra dele aquilo se torna acessível então todo um campo de experiência humana que se abre ou ou Dostoiévski ou Tolstói uma coisa assim então elaborar a experiência pessoal a experiência direta intelectualmente é uma das coisas mais difíceis que existem e é curioso porque as pessoas não levam isso em conta nas análises tá certo então aqui você tem a situação que o sujeito está vivendo aqui você tem os símbolos existentes na sociedade o horizonte de consciência determinado pela intelectualidade e aqui você tem a imagem que esse sujeito vai formar da sua experiência quer dizer ele vai interpretar sua própria vida não nos seus próprios termos mas nos termos que a sociedade conhece e às vezes ele pode ir para longe então por exemplo se você chegar no Brasil todo mundo vai dizer que a criminalidade é um resultado da pobreza todo mundo acredita é uma coisa óbvia é quase instintivo você dizer isso então para eliminar a criminalidade nós temos que eliminar os bolsões de pobreza etc etc acontece o seguinte que nenhum ser humano é capaz de agir diretamente em função da sua situação econômica real é preciso que ele a interprete quer dizer a situação econômica não se transforma em pensamento diretamente por exemplo eu passei toda a minha infância na pobreza mas eu não percebi absolutamente que eu era pobre então eu não tinha os símbolos para isso por quê? porque eu vi outros garotinhos que eram ainda mais pobres do que eu eu ficava com dó deles eu nunca me lembrava eu tenho até hoje o Lula tinha dó extraordinário de si mesmo por ter sido pobre eu era muito mais pobre que ele eu não tinha dó nenhuma de mim e eu achava que eu estava ótimo porque eu vi os outros mais encerrados ainda e por exemplo o nosso amigo o Ronald Oax que ele disse eu fui mais discriminado na favela por ler livros do que na cidade por ser preto todo mundo ria de mim me discriminava porque eu lia livros então isso quer dizer a situação econômica diretamente não pode induzir você a nenhuma ação porque para ela se transformar em ação ela tem que se transformar em uma ideia primeiro então é preciso que você tenha uma interpretação da situação então aí é que entra o fator cultural entre a sua situação econômica social real e a sua ação existe uma mediação quer dizer a interpretação que você faz daquilo então os elaboradores desta interpretação são sempre os intelectuais e note bem os intelectuais embora a classe intelectual como diz abranja desde os grandes sábios até o último palpiteiro o último tagarelo de jornal de internet e é claro que não são os grandes sábios que tem a influência predominante eles podem influenciar a coisa evidentemente mas o que o fator decisivo é a contínua elaboração de símbolos por parte da maioria dos intelectuais que são os caras que ocupam o espaço verbal da sociedade no começo os revolucionários intelectuais revolucionários intelectuais ativistas acreditavam que eles estavam realmente falando em nome de interesses objetivos da classe pobre então quer dizer eles mesmo não viam a diferença entre situação econômico social real e interpretação cultural eles não não enxergavam no século XX acabaram enxergando graças a António Gramsci e outras que elaboraram o assunto e eles chegaram até no extremo daquela coisa que até expus de umas aulas atrás do livro Hegemonia e Estratégia Socialista escrito por dois ingleses que teve uma influência enorme no qual eles dizem o seguinte o partido revolucionário a facção revolucionária a facção agente revolucionária não precisa ter nenhum interesse social objetivo que ela represente ela não precisa se apoiar em nenhuma classe porque ela elabora livremente a linguagem imaginária da sociedade e através desta desta elaboração ela se apresenta como representante de interesses que não existem que é importante mas tão logo ela começa a subir ao poder esses interesses se formam retroativamente para defendê-la eu disse isso aí foi exatamente o que aconteceu no Brasil no caso do Fome Zero o Fome Zero criou retroativamente uma classe interessada na sua manutenção essa classe não existia antes quem disse que o interesse da população pobre ele ia receber dinheiro de graça do governo talvez fosse melhor dar emprego para eles ou ajudá-los a criar pequenas empresas etc quer dizer eles podiam ter mil e um interesses diferentes mas o governo inventou isto o Fome Zero então criou uma classe interessada hoje a população a clientela do Fome Zero é realmente uma classe que defende a elite revolucionária que a criou então quer dizer não é que como dizia Lenin o partido represente os interesses do proletariado o interesse que o proletariado às vezes nem conhece existe um interesse inconsciente e o partido então conscientiza o proletariado dos seus interesses não é nem isto não há interesse algum nós criamos um interesse e esse interesse por sua vez cria uma classe interessada então esse deslocamento entre situação socioeconômica objetiva e a interpretação que as pessoas fazem dela esse é o elemento que nenhum analista leva em paz hoje em dia praticamente o pessoal analista de milha nem tem ideia e quando você vê cientistas políticos todos eles ignoram essa coisa a não ser os estrategistas do próprio movimento revolucionário esses estão conscientes da coisa e os outros estão boiando nesse negócio então foi a partir daí que eu vi que era necessário fazer toda uma reforma da ciência social e a regra número um fazer novas regras do método sociológico a primeira regra é a seguinte quando você lidar com conceitos gerais abstratos descritivos como burguesia coletariado ou qualquer outro conceito genérico disso você tem que garantir que este elemento que você está descrevendo não é somente uma hipóstase uma figura mítica que você criou mas que ele corresponde a ações reais de pessoas reais então você tem por um lado esses conceitos gerais e por outro lado você tem a micro história quer dizer que é a história das ações humanas reais que vão se condensando e criando esses mundos imaginários no qual as pessoas acreditam que vivem por exemplo se você pegar a massa dos militantes petistas eles tem uma série de sentimentos e de ambições e de ressentimentos e de valores e contravalores em comum em que eles sentem participarem tem uma espécie de solidariedade sentimental solidariedade emocional porque eles acreditam que pertencem a uma entidade coletiva então como como se criam esses esses elementos você sempre tem que partir do imaginário existente e elaborar em termos que sejam sensíveis às emoções das várias pessoas só para dar um exemplo disso até os anos 60 70 toda a esquerda revolucionária tinha um horror toda a esquerda revolucionária especialmente no Brasil tinha um horror de campanhas de caridade porque as campanhas de caridade eram para anestesiar o povo para ele dar umas migalhas para impedir que ele tomasse consciência dos seus verdadeiros interesses até que por volta dos anos 70 apareceu um gênio da tática revolucionária chamado Herber de Sousa Huberthin e Huberthin disse não vocês estão muito errados porque essas campanhas de caridade elas mobilizam todos os bons sentimentos das pessoas e se você ficar contra você faz a figura do malvado então a partir daí os partidos de esquerda tomaram conta de todas as tomaram posse de todas as entidades de caridade e com isto conseguiram ser identificados como os portadores dos bons os representantes dos bons sentimentos o fome zero o que que é? é a culminação da campanha do Betinho tá entendendo? então o que que ele fez? ele partiu de um elemento que existia no imaginário e o elaborou mudando os personagens que representavam aqueles bons sentimentos ou seja sempre tem que partir do imaginário existente este imaginário você não vai conhecê-lo através de claro as pesquisas sociológicas podem adiantar um pouquinho mas você tem que estudá-lo no material documental que o traduz da maneira mais direta possível que são vamos dizer as canções populares os programas de tv os shows é ali que está o imaginário e também você pode fazer mais uma coisa pela análise da da retórica usada nos debates públicos quais são os topo topos quer dizer lugares são os lugares comuns do discurso ao qual as pessoas apelam constantemente se você fizer o repertório dos lugares comuns usados você verá qual é o conjunto de valores e sentimentos que atualmente determinam e moldam todas as interpretações que as pessoas fazem do que acontece inclusive do que acontece na sua vida particular então às vezes pode chegar a um ponto em que todas as interpretações estão deslocadas eu já contei para vocês a história de quando eu trabalho em uma revista nova tem a sessão de cartas e tinha uma que era de consultas a um médico que respondia que chegou a cara de uma mulher dizendo que ela estava sofrendo um problema de ejaculação precoce qualquer problema ela podia ter qualquer problema menos este mas foi isso que ela ouviu falar e foi nessa linguagem que ela traduziu o seu problema que certamente era completamente outro então eu dou isso como exemplo do que hoje em dia acontece em massa no Brasil as pessoas não sabem dizer qual é o seu problema elas dizem os problemas dos quais elas ouviram falar então por exemplo no Brasil agora nós temos um problema de segurança que é um negócio catastrófico no Brasil estão morrendo 50 mil pessoas por ano em homicídio então isso aí são duas guerras do Iraque por ano e por que que isto não é o tema principal dos debates porque isto não está no imaginário o imaginário está todo forjado em termos do interesse econômico então você tem um debate econômico que abafa a discussão de uma situação real muito mais urgente do que qualquer problema econômico porque se você morrer meu filho não adianta você subir na vida você primeiro tem que estar vivo para depois melhorar a sua vida agora se a condição se a preservação da sua vida não está garantida do que adianta até você receber um dinheiro do form zero então quer dizer você tem um problema urgente premente angustiante terrível e esse problema é adiado as pessoas ficam discutindo programas econômicos o imposto e outras coisas do mesmo tipo então quer dizer você pode haver situações onde o debate público inteiro está deslocado em relação à situação real por que? porque não há os elementos culturais imaginários e linguísticos para expressar a situação real isso aconteceu em várias épocas da história se você é o cara que melhor documentou isso foi o próprio Alexandre Zinoviaga ele descrevendo a sociedade soviética ele teve que inventar uma lógica especial que era essa lógica paradoxal onde tudo significava outra coisa porque ali justamente tinha acontecido o problema de que dentro de cada organização de cada empresa de cada entidade de pesquisa de cada universidade o divórcio entre os objetivos nominais da entidade e a luta pela ascensão política dentro dela tinha sido completa ao ponto que eu disse que você deu exemplo do sujeito que se tornou engenheiro-chefe com diploma de filosofia por que? porque ele estava qualificado para a luta política dentro da empresa então aí você cria uma situação de ineficiência brutal e de impossibilidade da administração racional mas ao mesmo tempo a administração é irracional na parte econômica mas na parte política ela é extremamente racional e ela consegue manter a dominação da sociedade inteira consegue manter uma elite no domínio completo da sociedade por uma eficiência brutal ao mesmo tempo em que a economia da sociedade está indo para o braco esse também é um outro erro que os analistas sempre fazem por exemplo o nosso amigo Alejandro Peix Cruz que foi uma vítima da sua própria análise errada de certo modo ele dizia não, na Venezuela a crise econômica derrubará o Chávez eu digo não, você não está entendendo a crise econômica pode derrubar um governo quando as finalidades da economia e da política são convergentes quando elas vão uma para um lado e outra para o outro a desgraça geral da economia pode fortalecer o esquema político então não há crise econômica que possa derrubar se crise econômica derrubasse o governo socialista o governo cubano não teria durado duas semanas aliás nem o governo soviético então esta situação requer instrumentos de análise específicos que são apropriados a esta a esta situação instrumentos que infelizmente vamos dizer o establishment universitário inteiro praticamente ignora eu sou membro da American Political Science Association eu leio, leio, leio tudo o que eles publicam lá eu não vejo eu nunca vejo realidade lá eu só vejo esquemas conceitos gerais abstrações etc, etc mas nada que te diga o que está realmente acontecendo então você tem um caso de alienação extrema mas esta alienação por sua vez ela fortalece o esquema político existente porque todas as pessoas que nada entendem da sociedade humana elas entendem do funcionamento da classe dos cientistas políticos e da classe universitária na mesma medida que são ignorantes da realidade externa são bons dominadores de toda a técnica política para assumir na vida então esses são alguns dos instrumentos de análise que a gente usa para poder descrever o que está acontecendo na América Latina nos Estados Unidos etc, etc também Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto